Eu lembro de quando tinha prêmios menores e tinha um colega que trabalhava na Secretaria da Fazenda e ele ligou pro senhor que tinha ganho mil reais. E aí esse senhor, ele falou, é verdade? Não, é verdade, o senhor ganhou. Eu não sabia o que eu ia comer esse mês, eu tava sem nada de dinheiro, isso mudou tudo, assim. Então, às vezes, até o prêmio pequeno realmente vai fazer uma grande diferença ali na vida da pessoa, né? A pessoa é se cadastrar e acreditar que a sorte chega, né? Sim. E tem que, em alguns casos, também tem que tomar cuidado como é que vai dar, se não dá um susto. É verdade, tem que tomar cuidado.